Boa tarde, estou aqui no bairro Ouro Preto, vou apresentar para vocês o apartamento de 3 quartos Aqui nós temos sala para desambientes, uma sala com baranda também Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da baranda Aqui a sala, vou mostrar para vocês aqui os 3 quartos Aqui a nossa esquerda nós temos o banheiro social, possui o espelho com oque de vidro Aqui a nossa direita nós temos aqui o primeiro quarto O primeiro quarto possui aqui um armário planejado Aqui em frente nós temos a suíte, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho Aqui o pôr do sol, mostrar um pouquinho da vista da suíte Aqui nós temos aqui o banheiro da suíte, também conta com o box de vidro Aqui nós temos o terceiro quarto Mostra para vocês aqui a iluminação aqui do terceiro quarto Vamos sair aqui Vamos acessar aqui a sala Vamos finalizar aqui na cozinha A cozinha possui armários na parte inferior e superior Ao lado nós temos a área de serviço Mostra para vocês aqui um pouquinho da área E aqui a cozinha E é isso, se vocês gostaram deste apartamento Venham acessar o nosso site Venham também conferir a nossa galeria de fotos E a gente só visita E aí E aí E aí Obrigado.